Olá, crianças, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, espero que com vocês também esteja tudo bem, tá certo? Então vamos para mais uma aula e é uma aula, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês o meu slide, né? É uma aula que vai falar de algumas coisas bem interessantes, né? É uma aula que fala sobre os direitos e deveres em casa. A gente já falou sobre os direitos da criança e agora a gente vai pensar um pouco mais sobre isso, tá certo? É a nossa aula de número 58 da área de ciências humanas, combinado? Então eu quero que vocês fiquem bem atentos e para começar a nossa aula, eu trouxe hoje uma leitura de leite que é de uma turminha que eu tenho certeza que vocês conhecem e gostam bastante dessa turminha, né? É a turminha da Mônica, né? E aí a Pró trouxe aqui essa capa, né? Que foi uma revista comemorativa, em comemoração, na verdade, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então o Estatuto, a gente vai ver aqui na história o que é o Estatuto, por que ele existe, tá certo? E a gente vai conversando depois. Então aqui na capa dela tem a Mônica, né? Tem o mapa do Brasil, né? E tem os personagens, né? De cada região, né? Ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no Brasil, ele foi feito, foi pensado para todas as crianças do nosso Brasil, tá certo? Nenhuma criança deve ficar de fora. Então vamos lá para a leitura da história. Lembrando, crianças, que assim, quando a gente lê, quando a gente compartilha, socializa, né? Um gibi, que é o tipo, né? É o gênero, é o tipo textual dessa leitura, é uma leitura diferente, né? É diferente da Pró ler uma história, né? Um livro infantil, normalmente. Então aqui na história em quadrinhos, geralmente eles têm balões, né? Para representar a fala dos personagens. Então não é uma história narrada, né? Não conta uma história. Os personagens é que falam. Então vocês precisam usar aí a imaginação, a criatividade de vocês, né? Para vocês entenderem. Porque a prova é precisar falar o nome dos personagens, né? Então é uma leitura diferente de ser feita, certo? Então vamos lá. Então a gente começa aqui, ó, no primeiro quadradinho. A prova vai fazer só essa explicação agora e depois a gente continua a leitura, tá certo? Então aqui estão os personagens no primeiro quadradinho e aqui são as falas deles, tá certo? Que é isso que a prova vai ler para vocês, tá bom? Então aqui no primeiro quadradinho, ó, estão Cascão e Cebolinha, né? E aí Cascão vai chegando. E aí Cebolinha, Cascão fala, Cebolinha! E aí Cascão, o Cebolinha responde, oi Cascão! O Franginha te chamou para uma reunião também, né? E Cascão pergunta. Você chamou, Cebolinha respondeu. A nós também chegaram mais dois coleguinhas, né? E eles estão como, ó, surpresos, né? Então observem o rosto dos personagens. Será algum super plano contra a Mônica? Oi, turma! Quem é que tá falando, ó? A Mônica, que chegou junto com Magalinha. Aí Cebolinha faz o quê? Acho que não, né? Porque se elas estão chegando para a reunião também, vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, que bom que vocês vieram! Franginha! É o seguinte, eu ganhei uma coisa muito importante, né? Disse Franginha. E queria dividir com vocês, com todos vocês. Se for doce, eu aceito, disse Magali, ó, que gosta de comer bastante. Quieta, Magali! O que é, Franginha? Todo mundo, ó, curioso, querendo saber o que é que Franginha estava querendo falar para eles, mostrar para eles. O que será, hein? Que Franginha ganhou e queria mostrar, ó? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha só, que tá aqui na mão do Franginha. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é o quê? Olhem aí. E eles todos, assim, ó, curiosos, né? Mônica, assim, pensativa. Todo mundo pensa. Estatuto? O que é isso? Aí Magali fala, né? Já vi que não é de comer. Franginha vai e fala. Calma, eu explico. Estatuto é um conjunto de regras que são as leis e está previsto na Constituição de 1988, ó. Há muito tempo atrás. No artigo 227, para defender os direitos da criança e do adolescente. É ele que garante as facilidades e oportunidades para que nós cresçamos com liberdade e respeito. Então, ó, gente, o Estatuto é um conjunto de regras, né? Pelo que o Franginha tá explicando. Vocês, então, já ouviram falar, né? Nesse tal de Estatuto, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre ele? Então, vocês viram que Franginha tava super animado, né? E era um livro que ele tava carregando, né? E ele disse que é um livro que tem várias regras, vários direitos, vários deveres que garantem, né? A sobrevivência e que a criança e o adolescente cresçam saudáveis, né? Se desenvolvam bem. Então, vamos lá, ó. Eu tô aqui com um gatinho espantado e eu quero saber. Vocês sabem, já ouviram falar desse Estatuto? Vamos conhecer um pouco mais sobre ele? Sobre o que, de fato, ele garante? Quais são as leis, né? O que ele garante para as crianças e adolescentes de verdade? Então, vamos lá, ó. Já colocou aqui a imagem também. Tá nessa revistinha especial. Então, o primeiro direito, ó, que toda criança tem, né? Toda criança que nasce aqui no Brasil tem direito, é o direito à vida, ó. Então, aqui tem o direito de nascer, né? Então, essa criança tem direito, a mãe, né? Tem direito a gestar essa criança, ou seja, a ter uma gravidez com proteção. Então, a mamãe, quando tá grávida, ela tem o direito de ir ao hospital, fazer todo o planejamento, né? De como vai nascer aquela criança, se alimentar bem com aquela criança, aquela criança desde a barriga, ela se desenvolva saudável, né? E a criança tem direito a nascer num hospital em segurança, né? É protegida, né? Por uma equipe que respeite a mamãe, né? E respeite esse momento do nascimento. E vocês se lembram que a Pró falou, né? Do documento de identificação. Quando a criança acaba de nascer, ela já recebe o primeiro documento de identificação, né? Que é a certidão de nascimento, né? Ela recebe o compravante com todas as informações do dia, do horário, do local em que ela nascer, né? O próximo direito é o direito à alimentação, né? Então, toda criança tem esse direito, essa criança adolescente tem direito a se alimentar, né? A fazer as refeições, ao menos as três refeições diárias, né? O café da manhã, o almoço e a janta. E também a alimentação na escola, né? A merenda escolar. Toda criança tem direito, né? Toda criança tem direito à merenda escolar e à alimentação. Toda criança, né? Falando em merenda, toda criança tem direito à educação. E aí tá Chico Bento aqui, ó, sentadinho no banco da escola. Porque toda criança, independente de onde ela mora, né? Se ela mora lá no interior, no distrito, na zona rural, ou se ela mora na cidade, ela tem direito a ir pra escola, tem direito a aprender, a ler, a escrever, a se desenvolver, né? Enquanto cidadão, enquanto sujeito da sociedade. Então, ela tem direito a isso, né? Outra coisa, ó, direito ao respeito. Então, as crianças precisam ser respeitadas. E o que quer dizer isso, ó? Toda criança tem direito a ser respeitada quanto à sua religião, quanto aos seus gostos, né? Quanto à sua identidade sexual. Toda criança tem direito a ser respeitada. Ela não pode ser respeitada, não pode ser agredida, não pode ser violentada de forma alguma, certo? E tem direito à dignidade, né? Então, ela tem direito a ser tratada bem, com respeito, como a Prója falou, né? Então, se você estiver na rua, ninguém pode xingar você, maltratar você, porque você tem direito a ser respeitada. Tem direito à profissionalização, né? Então, quando você é adolescente, né? Você tem direito a se candidatar a uma vaga para você aprender alguma profissão, né? Então, você pode trabalhar como... O adolescente, né? Pode trabalhar como estagiário daquela empresa, né? Mas crianças não podem trabalhar, né? Aqui tem a Mônica, a mamãe e o papai, me mostrando que a criança precisa de proteção da família, né? Independente de como seja a sua família, se você mora só com a mãe, só com o pai, independente de como seja a sua família, o importante é que sua família lhe dê amor, lhe dê cuidado, proteção, certo? Então, aqui, outro direito, ó. Direito à saúde. Então, a criança tem direito a ser atendida no hospital, né? Tem direito à medicação. Ela não pode... A criança não pode ficar doente, ela precisa de cuidados. Quando ela precisa de cuidados, o papai e a sociedade precisam cuidar dessa criança. E também, ó, direito à liberdade, né? Então, a criança não pode ficar presa, né? Dentro de casa. Ela precisa ter momentos de lazer, ela precisa ir para a escola, né? E ela precisa ter essa liberdade garantida, certo? Outros direitos, ó. Direito à convivência familiar e comunitária. O que quer dizer isso, Proyane? Quer dizer que a criança, toda criança tem direito a uma família e a viver em comunidade, né? Então, tem direito você conviver em comunidade, tanto na escola, quanto no seu bairro, né? Perto das pessoas com quem você convive. E você tem esse direito, né? De ser reconhecido como pertencente à nossa sociedade, tá certo? Criança também tem direito, criança e adolescente também tem direito à cultura, né? Ou seja, ó, vocês precisam ter acesso a livros de boa qualidade, a música de boa qualidade, a teatro, né? Infelizmente, com a pandemia, as atividades do Cuca presencialmente tiveram que ser suspensas, né? Por causa do vírus, do coronavírus. Mas a criança precisa, né? Conhecer o teatro, precisa ter acesso a cinema, né? Isso tudo vai desenvolvendo a gente, né? E a gente vai aprendendo cada vez mais coisas, certo? Outra coisa, ó, que as crianças e adolescentes têm direito, é o direito ao lazer, né? Como a Pró falou, tem direito a brincar, a se divertir, né? Fazer um esporte, né? E também tem direito, como a Pró colocou aqui, ó, ao esporte, né? Independente se essa criança tem alguma deficiência ou não, né? Se ela é deficiente, ela também tem esse direito garantido, tá bom? De se exercitar, de manter esses hábitos com o seu corpo. Lembra que a Pró falou numa aula sobre os hábitos saudáveis que a gente tem que ter? Então, o esporte é um direito que nós temos, que a criança tem, certo? Então, ó, as crianças possuem muitos direitos e é dever dos adultos garantir cada um desses direitos. Então, não é dever da criança correr atrás de livro, de conseguir alimento. Não, isso é dever do adulto, é um direito da criança, né? O adulto tem que garantir isso para a criança, combinado? Então, ó, os adultos devem garantir esses direitos às crianças. Ó, quais são os direitos? O direito à proteção, né? Então, livrar ela de qualquer perigo, não deixar a criança andar sozinha pela rua, né? Não deixar a criança ir para casa de desconhecidos, falar com desconhecidos, né? A criança também precisa ser cuidada, usar roupas adequadas, né? Ou se estiver fazendo frio, precisa ser agasalhada, né? Então, a proteção envolve muitas coisas, né? Outra coisa, ó, que os adultos precisam garantir. É uma alimentação e alimentação saudável, né? Então, é o adulto que tem que comprar o alimento, é o adulto que tem que preparar o alimento para essa criança, né? A criança pode ajudar em alguns momentos, mas é papel do adulto garantir isso aí, tá certo? Ó, e o adulto, cabe ao adulto, né, ensinar, educar essa criança, cuidar, dar amor, né? É zelar por essa criança, né? Para que ela cresça, para que você, criança, cresça, saudável, né? E se desenvolva bem, tá joia? Aí, as crianças, né? O pró e as crianças não tem dever nenhum. Criança tem dever também, elas podem ajudar nas tarefas domésticas, né? Mas não pode ser tarefa pesada, tem que ser tarefas leves, que as crianças consigam fazer, né? Respeitando o seu corpo, não pode pegar peso, né? Não pode fazer trabalho muito cansativo, mas você pode ajudar, né? E a pró já falou isso aqui com vocês, né? Que vocês podem ajudar a arrumar a cama, a guardar brinquedo, ajudar a levar roupa suja para lavar, ajudar a tirar a louça suja da mesa, né? Então, hábitos são coisas que as crianças podem ajudar em casa, né? Então, foi na feira com a mamãe, com o papai? Então, você pode ajudar a carregar alguma frutinha, você pode ajudar a lavar, né, as frutas, você pode ajudar a separar, né, a catar o feijão. A própria mulher criança fazia muito isso, de catar o feijão. Hoje em dia, acho que nem todo mundo faz, né? Mas você pode ajudar, né? Você pode ajudar a arrumar as compras, né? Os alimentos aí na sua casa, né? Então, são hábitos, são coisas que você pode contribuir, né? E você tem o dever de ir à escola, né? Além do direito, você tem que ir para a escola, é um dever seu, né? De fazer suas atividades, né? De você cumprir com as obrigações de criança, né? Você tem o dever de ser feliz também. E, ó, há atividades, né? A Pró falou de coisas que as crianças podem fazer, que dá para fazer com supervisão, com o olhar de algum adulto aí por perto, né? Mas tem coisas que as crianças não podem fazer, porque são coisas que devem ser feitas apenas por adultos. Crianças não podem fazer algumas coisas, tá certo? Então, a Pró colocou aqui, ó, o Minion, alertando aqui, ó, tem três sinais de alerta, ó, chamando atenção para vocês, para coisas que você aí, criança, não pode fazer de jeito nenhum, tá certo? Então, vamos lá, ó, o Minion aí todo alertando vocês, de olho aí, hein, no que pode e no que não pode fazer. Então, ó, será que criança pode mexer no fogão? Criança não pode mexer no fogão, não pode pegar panela, ó, que está no fogão. Então, esse cabo aqui, quando ele estiver para fora, tem que tomar cuidado, né? Porque, o que é que acontece? Pode se queimar, né? Então, não pode, quando está o fogo, o forno ligado, tem que ter cuidado. Então, ó, o alerta, não pode, criança não pode mexer no fogão, tá certo? Outra coisa, ó, que criança não pode fazer de jeito nenhum, que é trabalhar, né? Uma coisa é você contribuir, colaborar aí na sua casa, ajudar, né, os adultos que moram com você, se você já conseguir tirar o pó. Quando eu era criança, eu fazia muito isso, um dia de faxina lá na minha casa, né? Minha mãe me dava um paninho com lustra móveis e eu ia passar o paninho, ó, no armário, eu ia limpar lá o meu quarto, então, tirava o pó dos livros, né? Eu arrumava e lavava a minha mochila, meu estojo. Então, isso não é trabalho, isso é você ajudar na sua casa, né? Agora, trabalho, criança não pode, né? Para você deixar de estudar, para ir trabalhar, para ir pegar no pesado, não pode de jeito nenhum, né? A criança precisa ter esse tempo para estudar, para se divertir. Enquanto você trabalha, você não tem como, né? A própria que está aqui trabalhando, então, enquanto a própria está trabalhando, não tem como fazer outras coisas, brincar, por exemplo, né? Então, criança não trabalha, tá certo? Então, olha o alerta, ó, criança não trabalha, tá certo? Outra coisa, ó, o que é isso aqui? É uma tomada. Criança não pode mexer em tomadas, tá certo? Então, eu acho que vocês já são aí grandinhos, né? De primeiro ano, já sabem que não pode, porque tem o risco de tomar choque, né? Tem o risco também de se queimar, se houver alguma explosão na tomada, né? Então, não pode. Outra coisa que também não pode é usar o celular, né? Da mamãe, do papai, carregando na tomada. Não pode usar, de jeito nenhum. Porque corre o risco do choque, como a Proja falou, né? De uma explosão, que acontece muito isso, enquanto as pessoas usam o celular carregando. Então, é um risco muito grande, e vocês têm que tomar cuidado, tá certo? Eu tenho certeza que ninguém aí faz isso em casa, né? Então, ó, o Alexia de novo. Não pode, de jeito nenhum, mexer em tomadas, certo? Se você precisar colocar alguma coisa na tomada, pede ajuda a um adulto. Se você precisar também tirar alguma coisa da tomada, peça ajuda. Não coloque muitas coisas na tomada, né? Tem casa que usa T. Criança não pode mexer nisso. Criar um risco muito grande, tá certo, gente? Outra coisa, ó. Isso aqui são produtos de limpeza, né? Certamente, na casa de vocês aí, deve ter sabão em pó, detergente, que boa. Esses produtos, a criança não pode mexer, né? A Pro colocou lá, que você pode ajudar com a louça, mas sempre com a supervisão, né? O olhar dos seus pais, de um adulto. Lá na minha casa, por exemplo, minha filha me ajuda, mas ela só pode me ajudar quando eu estiver com ela na cozinha, né? Que aí eu ajudo a pegar a quantidade certa de detergente, né? Então, ela não mexe sozinha. É uma regra lá na nossa casa. Então, você também não pode mexer. Por quê? Porque esses produtos são química, né? Eles têm química dentro deles. Eles podem fazer mal à saúde da criança, né? Às vezes tem um deles, alguns deles tem cheiro muito forte, né? Eles também podem machucar a sua pele, né? Pode provocar queimaduras, alergias. Se fazem mal até para adultos, né? Tem adultos que têm alergias quando mexem nesses produtos. Imagina uma criança que tem uma pele mais saudável ou mais sensível, perdão. Então, não mexam em produtos químicos, né? De fazer limpeza da casa, tá certo? Então, ó, não pode. Não pode mexer sozinha. O adulto tem que mexer por você, tá certo? Outra coisa que a criança não pode fazer sozinha, ó, é o quê? Tomar remédio sozinha. Não pode de jeito nenhum. Mas para a Iane, por que não pode? Porque o remédio, né? Quando você está dodói e seus responsáveis lhe levam ao médico, o médico passa uma receita, né? E lá nessa receita, ele explica o horário que você tem que tomar o remédio e a quantidade que você tem que tomar daquele remédio, né? E se você estiver precisando tomar mais de um remédio, né? Ele vai dizer qual é o horário de cada remédio. Às vezes tem remédio que você não pode misturar um com o outro, né? Tem remédio que você só pode tomar com água. Tem remédio que você não pode só tomar com água. Então, quem é que vai saber, né? Como é que você tem que tomar esse remédio? Os adultos da sua casa. Seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, né? São os adultos que vão saber ler aquela receita. E às vezes é até difícil para a gente que é adulto, viu? A gente tem que ir lá, o médico tem que explicar, o farmacêutico, né? O rapaz da farmácia, a moça da farmácia tem que explicar para a gente. Então, a criança não pode tomar sozinha. Pode tomar remédio a mais ou remédio a menos. Pode tomar o remédio errado. E o remédio, se você tomar mais ou a menos, ou tomar o remédio errado, pode te fazer mal. Ao invés de você ficar bem e saudável, pode te fazer mal. Tá certo? Então, ó, não pode tomar remédio sozinha. Criança não pode tomar remédio sozinha. Tá certo? Ó, o alarme aí. Não pode de jeito nenhum. Tá certo? Deixa eu passar. E outra coisa, ó, lembrando, né? Que criança, ela não trabalha. Deixa eu pausar aqui. Criança não trabalha, né? E aí, para a gente conversar um pouco mais sobre isso, a Pró trouxe esse vídeo aqui, ó, que foi feito para alertar, né? Sobre isso, de que criança não foi feita para trabalhar. Não é papel da criança trabalhar, né? A gente sabe que, às vezes, tem famílias que precisam que a criança ajude, né? Na renda, mas não... A lei, né? É proibido isso, né? Contra a lei, é a criança trabalhar. Certo? Então, a Pró vai passar aqui o vídeo para vocês. Olha só. Hoje, somos crianças. Amanhã, adolescente. E num pescar de olhos, adultos. Eternos, adolescentes. Vulneráveis em construção. Cheios de sonhos e incertezas. Para amadurecer, precisamos de cuidado. Confiamos no aprendizado. O recado é claro. Criança que trabalha não tem tempo de sonhar. Trabalho decente é para jovem consciente. Que conhece seus direitos e pega no batente. Mas só depois dos 14 e se for como aprendiz. Essa é a raiz. Exploração do trabalho infantil. Diga não, criançada. A resposta é o estudo. Para que nos tornemos uma parte de tudo. Ao invés de um pedaço de quase nada. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Vocês viram, né? Então, esse vídeo é uma campanha da Justiça do Trabalho. Que é uma justiça que trabalha para impedir que crianças trabalhem. Porque assim, como a PRO falou. Tem famílias que a PRO sabe que precisam. Mas tem famílias que obrigam crianças a trabalharem. E aí, como o vídeo mostra, né? O vídeo mostra que quando as crianças trabalham, elas deixam de se divertir. Elas deixam de aprender. Deixam de se desenvolver. Tá certo? E aí vai chegar o momento, né? Tem uma idade a partir dos 14 anos. Que os adolescentes, eles podem estagiar em alguns lugares. Recebendo uma remuneração. Ou seja, recebendo um salário para fazer aquele trabalho. Tá certo? Então, é isso que a aula de hoje foi sobre isso, né? A gente falar sobre os deveres e os direitos em casa. Para vocês entenderem que dentro da casa de vocês, né? Os adultos têm alguns papéis. E as crianças têm outros papéis, né? Então, tem deveres. Cada um tem seus deveres, né? Tem o dever do adulto, o dever da criança. E que cada um deles também tem seus direitos, né? Os adultos também têm direitos. Mas as crianças também têm muitos direitos. E eles precisam ser respeitados, né? A gente precisa respeitar a lei. E o Estado, né? O governo está aí para auxiliar e para garantir que esses direitos sejam garantidos. Tá certo, gente? Então, eu espero que vocês estejam aí crescendo bem saudáveis. Com toda a proteção que a família de vocês pode dar. Tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Espero vocês na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.